Olá amigo internauta, hoje eu gostaria de responder a seguinte questão. A vasectomia interfere na potência sexual masculina? A resposta é não. O procedimento de vasectomia age promovendo a obstrução dos ductos diferentes. Esses ductos são os que levam o espermatozoide do testículo para o meio estético. Portanto, esses ductos não têm nenhuma relação com a produção hormonal. Uma cirurgia no testículo pode sim afetar a potência masculina. O que tem se visto e evidenciado em pesquisas é que o paciente que é submetido à vasectomia tem um ato sexual mais tranquilo. E esse ato sexual mais tranquilo faz com que haja uma melhora de sua vida sexual.